Esse imédio tem me deixado lento É tão difícil de lidar com o sentimento Eu sei essa merda ficou presa aqui dentro Mas me desculpa minha bitch é que eu não me lembro Esse amor que não vale mais de nada Eu tento falar com ela, ela tá dopado Deixou um monte de drogas na minha sala Desculpa bitch, essa merda é tipo nada Perdido no tempo, me sentindo um rei Eu fude essa vadia porque eu não sei as leis Mas se eu não ligo eu escondo essa droga na minha bênção Ela sabe bem, ela me conhece bem Eu regravei essa merda pra mandar pro DK Tipo ele vai ficar bem quando ele escutar Não avisa pra ela que eu vou chegar Tipo ela não vai saber quando que eu vou voltar Tipo eu não vou tá aqui quando ela sangrar Curando minhas cicatrizes eu vou me encontrar Mas pra isso eu não preciso mais de você lá Guerras e amores tem me feito desabafar Então vai te abenço e me desculpa Tô perdido na noite acho que preciso de ajuda Eu sei que eu te deixei meio insegura Eu tô me sentindo morto pintando a unha Ela liga no iPhone Tô offline mas às vezes eu fico on Tive uma bad mano alucenação Um dia porra acertou meu coração Entro no loop de merda ninguém me entende Esses remédios tem me deixado lento É tão difícil de lidar com o sentimento Eu sei essa merda ficou presa aqui dentro Mas me desculpa minha bitch é que eu não me lembro desse amor que não vale mais de nada Eu tento falar com ela ela tá dopada Deixou um monte de drogas na minha sala Desculpa bitch essa merda é tipo nada Perdido no tempo me sentindo um rei Eu fude essa vadia porque eu anuncio as leis Mas se eu não ligo eu escondo essa droga na minha peça Ela sabe bem e ela me conhece bem Eu regravei essa merda pra mandar pro DK Tipo ele vai ficar bem quando ele escutar Não avisa pra ela que eu vou chegar Tipo ela não vai saber quando que eu vou voltar Tipo eu não vou tá aqui quando ela sangrar Curando minhas cicatrizes eu vou me encontrar Mas pra isso eu não preciso mais de você lá Guerras e amores tem me feito desabafar Tão vadia desse me desculpa Tô perdido na noite acho que preciso de ajuda